E ela me ligar já é comum, yeah yeah, faz tu, não me acha em lugar nenhum, yeah yeah Faz tu, e ela me ligar já é comum, yeah yeah, faz tu, não me acha em lugar nenhum, yeah yeah Pra cima aqui já vamos lá o código no CS, levanta a mão pra cima Eu preenchi a minha mente esvaziando a estante o que vocês querem ver Eu preenchi a minha mente esvaziando a estante o que vocês querem ver 100% de vinil escrito na peita Coisas que no rap a gente até respeita Só que tem uma fita que chega a ser um aceita Quando o cara é 90% CD a gente nem aceita Então, por isso tá usando ao contrário Na minha opinião cê não passa de um grande otário Blackbird que você tá até no boné Vou te mostrando mano como agora cê é Zé Até porque agora vai perder E com certeza você vai se perguntar por quê Porque eu falo até de Blackbird Cê é modinha igual a banda Black by Birds Então, por isso que tá escrito aí E mano, vou mostrando que eu sou muito mais MC Cê pode até tentar, tentar até a sorte Só que hoje cê deu sorte pro azar Mota ele! Mota ele! Mota ele! Mota ele! Mota ele! Aí, aí Quer falar da peita da discopédia? Tá entendido Cê não aguenta 10 minutos lá dentro da Unido Então, cê está ligado a sinessência Falando da camisa, fazer até umas referências Cê falou um monte de coisa, cê é um imbecil Falou ninguém, entendeu nada Faz um simples juvenil Aê! Cê é pra falar de camisa, nós fala Porque cê sabe agora que na rima cê deu fala Cê quer falar do Black e do Blackbird? Big girls, don't cry! Cê tá escutando o Farc Então, cê tá ligado mesmo, eu vou assim Porque independente e o talento não é ruim Então, irmão, pra você não complica, se comove Não vá fazer um rap, vá fazer um samba E love Cê é louco? Ó louquinho, bicho! Aê! Bob que mandou esse otário Barulho para as rimas do Big Mike Refel! 1x0 Refel, terminou, começa Geral com a mão pra cima Aê! Geral com a mão pra cima Aê! Quem não levantar a mão O que que vai acontecer? O time que você traz vai descer pra segunda divisão Ô louco! Levanta a mão aí! Uou, 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 uou Pera lá, pera lá Aê! Vai que vai, vai que vai Aê! Um sorriso de gol conta vai sobrar pro seu close-up Não tô de carro hoje, mas te atropelo nas picape Aê! Sabe mesmo, vão mandando e tão a risco É sempre a mesma rima Por favor, cê vira o disco Cê fala de CD Eu falo ao contrário pro C Porque então na rima agora é melhor cê descer Falando de CD agora cê é um novato Melhor só ficar quieto e cê deixa de ser chato Então, é pra falar de mídia tá bonita Falou de mídia hoje pra dizer que é nóis na fita Então, cê tá ligado mesmo sem treta Pra resolver sua fita zoada é com poesia na caneta Rima a paia de um cara mais paia ainda o tanto insensato É nóis na fita, é nóis no funk, então certeza é nóis no fato Ele falou de DC, seu verso não é unido Eu vou te bater hoje e eu já tô já decidido Então, cê sabe que você não vai passar Seu sonho de princesa não vai se realizar Ele falou que o Big tá ouvindo o Furky Só eu esbugalhado na vitória alheia, tá ouvindo o Furky Então, tá vendo só que já era meu mano E nada quer rimar boa, você tá mandando Ele falou de mídia, agora seu crânio arranca Nós é Play 2, ele é Playboy, então ele é mídia branca Terceiro! 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 O que cê acha, mano? Tô terceiro? Deu porra minha, mano Cê cê tá metendo louco, hein, mano Na moral mesmo, o terceiro é conjunto, tá ligado? Depois eu vou conversar com o pessoal do Roll aqui Que é um indo e bala do outro Faz Roll, um para, todo mundo para junto Continua, mano, só porque o outro parou Tá com preguicinha? Tô brincando Barulho pra quem gostou da cima? Do Reféu! Big Mike! Mãos para o Reféu, mãos! Mãos para o Big Mike! Tem que contar, hein Tem que contar Vai, Bob Deixa a mão pro Reféu agora, mãos para o Reféu Deixa que o Bob vai contar Ah, conta aí, mano Só porque eu vou contar Só porque eu acabei de chegar Segurei Põe a música aí, Dundão Dundão 72 aqui já, ó Terceiro! Moleque! Nunca é tarde, hein Nunca é tarde, Big Mike Não estava nada perdido Ainda é a Respirança Quem quer terceiro round de muito louco Não grita, sangue! Sangue! Ah, não! Aê! Eu quero ver um roll com força agora, hein Todo mundo roll, igual Papai Noel Quero ver os 10 roll, vai! Roll! 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 Seus lindos! A esperança na praia de tanto pé nadado Nada tá perdido E hoje, agora, o seu corpo vai ser encontrado Então, tá mais do que perdido a sua chance Vou te matar agora, irmãozinho Então olho no lance Ele falou Sonho de princesa Acendeu fala Exaltou no programa de que agride mulher Igual o Netinho de Paula Então, cê tá ligado? Você já sabe O programa é esse dele Então cê volta pra Coab Volta pra sua utopia Porque uma coisa sobre o Netinho de Paula Que eu nunca falaria Cê sabe Como esse cara é Zé? A gente fala uma coisa E o retardado interpreta como ele quer Não é como o quer Cê não dá drama O sonho de princesa Do Netinho de Paula É o programa Se você não sabe Não fala, meu caro Cê achou que ia escapar dessa rima Hoje não falo Tudo bem Cê ficou no quase Quer dizer que o sonho É só o programa Não existe uma frase Então, cê sabe Cê sequela Ele não quer ver a frase Quer ver só o que tá por trás dela Não é isso não Eu vou mandando e cê tá triste A partir do momento Que é uma metáfora De uma coisa que não existe Então, cê sabe da pegada Princesa, não existe Que eu saiba Isso daqui não é conto de fada Eu acho que isso vai te deixar mais triste Até porque a metáfora Já é uma coisa que não existe Então, cê tem que raciocinar Meu mano, nada de nexo Cê tá conseguindo falar E menos você ainda nesses traços Tanta ignorância Concordância pra você Mandou um abraço Aê Então, cê sabe Tá entendido É foda Querer te explicar Falando coisa sem sentido Palmas, greceada Cê é louco Aí, na moral Eu não entendi nada, tá ligado Eu não entendi Mentira Os caras mandam Eu não estudei esse bagulho No português, tá ligado Você não estudou? Não, eu estudei Mas não estudei no português Você não sabe o que é concordância? Eu copiava o concordância É concordar Tá aí, concordância Você concorda? Concordância Eu sou burro Mas faço beatbox Tá ligado? Vamos lá Vem fazer filme Vem de cada vez Ó Barulho para as rimas Do Big Mike Reféu Reféu para a próxima fase Vamos lá Do Big Mike Família 2 a 4 Obrigado Obrigado Tchau, tchau.